Quem quiser entrar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Mas não há melhor que o carocha do amor Tem que ir a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai O meu carro tem magia, quer de noite, quer de dia Conquiste-te cá a entrar Ai, 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 ai Tem estofos aduludados, tem ar condicionado Tem tudo para agradar No banco de frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz No banco de frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz Quem quiser entrar Por um dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Mas não há melhor que o carocha do amor Tem que ir a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar Por um dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Porque não há melhor que o carocha do amor Tem que ir a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai Parece o Fórmula 1 O eu não há melhor Meu carro conquistador Ai, 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 ai Para andar nervosa em vista Não há mulher que resiste Ou um carocha sem motor E no banco de frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz E no banco de frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz Quem quiser entrar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Tem que ir a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar Por um dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Porque não há melhor que o carocha do amor Tem que ir a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta E no banco de frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz Quem quiser entrar